Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Relação Solo, Água, Planta e Atmosfera. Nos capítulos anteriores, nas edições anteriores, nós já estudamos bastante as relações de água no solo, isso foi tema da disciplina de irrigação também, que estuda a fundo esse tema. Na parte de pressão, de atmosfera também, já estudamos nas disciplinas de hidráulica, também um pouco nas disciplinas de hidrologia. Então, essa disciplina é um apanhado geral de várias outras e aprofundando mais na relação dessa água passando, então, sendo transmitida do solo para a planta e para a atmosfera. Então, nós vamos envolver a planta nos processos agora. Então, vejam, basicamente, para que a água passe pela planta, nós precisamos que ela entre no solo, que ela infiltre no solo, na profundidade do sistema radicular, aí cada cultura tem a sua característica de sistema radicular, mas basicamente o que nós estamos dizendo é que a planta não absorve água se não for pelas raízes. Então, a planta não absorve água pelas folhas, pelo tronco, pela axila foliar, pelas flores, não. Então, ela absorve água pelas raízes, né? Então, a água precisa estar no solo para que entre nas raízes da planta, né? Para que tenha o contato. Claro, não vamos falar aqui de outros sistemas, né, que hidratam plantas, a hidroponia, a aeroponia, né? Estamos falando aí do mais cotidiano, né? Das plantas, então, no solo em si, né? Bom, então, uma vez que a água tenha contato com as raízes da planta, essa água sobe pelo chilema da planta, né? E sai pela folha, ou seja, pelos estômatos, né? Então, nós temos aqui a água no solo, passando pela planta até a atmosfera. E basicamente é isso, então, que nós vamos estudar no capítulo de hoje, na edição de hoje. Mas, gente, o principal aqui que eu tenho para passar para vocês é a relação de potencial. É isso que é o mais importante para nós, então, entendermos aí na aula de hoje, tá? O que é potencial? Potencial não é pressão, tá? Muitas vezes é confundido com pressão, por quê? Porque para poder medir o potencial, a intensidade do potencial, nós utilizamos a pressão, tá? Mas são coisas diferentes e esse é o intuito da aula de hoje. Então, potencial é a capacidade de realizar trabalho, tá? Bom, então, para dar um exemplo prático para vocês, se nós tivermos aí uma bandeja com água e essa água está indo para o ar, ou seja, para a atmosfera, nós podemos dizer que o ar realizou o trabalho sobre a água. Aí vocês poderiam dizer, pá, mas tudo bem, a água passa para o ar no estado de vapor, o vapor é menos denso, então ele é mais leve, né? E sobe, mas vamos colocar um torrão de solo aqui, né? Parcialmente dentro da água. Vocês concordam comigo que a água está subindo por esse torrão no estado líquido? Ou seja, então a água está subindo em estado líquido por dentro dos poros de um torrão de solo, então ela está contrariando a ação gravitacional, não é? A ação gravitacional não é a pressão? Sempre a pressão é, vamos dizer assim, o sentido da pressão seria empurrar as coisas para o centro de gravidade da Terra, né? Para baixo. Então, nesse caso, nós dizemos que o solo realizou o trabalho sobre a água, tá? Então vejam que não é pressão. E aí sim, então depois que ele sobe no estado líquido por dentro do solo, ele vai para a atmosfera em estado de vapor. Bom, isso ocorre porque a água é um elemento dielétrico, o que significa isso? Se nós pegarmos uma ilustração do que seria a molécula da água, nós temos aí dois hidrogênios e um oxigênio, certo? Então, a molécula de água, H2O, por que a gente escreve assim? O que eu estou mostrando assim para vocês? O mais comum é a gente ouvir falar que a água é H2O. Mas o que é o H? O H é um hidrogênio, o hidrogênio tem carga positiva, o oxigênio tem carga negativa. Então, nós usamos muito dizer H2O, nós não estamos considerando a carga elétrica do elemento. Então, sabemos que o hidrogênio é positivo, que o oxigênio é negativo e que para formar uma molécula de água é preciso aí de dois hidrogênios e um oxigênio. Então, a maneira correta, vamos dizer, a mais completa de falar aí na molécula da água seria H2+, porque ele é positivo, O1-. E vejam, H2O, porque sempre que é 1 apenas, a gente não tem o hábito de colocar o expoente 1, por isso que a gente fala H2O. O correto, então, seria, não que esteja errado, mas a forma mais completa da informação seria H2 mais O1-. Bom, e o solo, gente, contém argilas e essas argilas têm cargas negativas. Então, vejam, a água, se ela é H2 mais ou menos, ela tem dois hidrogênios com carga positiva e um oxigênio com carga negativa, nós dizemos que ela é mais positiva do que negativa, ela tem mais cargas positivas do que negativas. E como que isso entra num balanço? Então, o solo tem mais cargas negativas, tá? Então, vejam, basicamente, gente, nós vamos dizer que a água não vai realizar trabalho sobre ela mesma, a água é nossa referência, tá? Então, o potencial dentro da água é zero, ou seja, aquela parte também que o solo está dentro da água, está saturada, então é zero. Mas o potencial, então, do solo saturado, uma vez que a água sature o solo, também vai ser zero se ele estiver completamente inundado, completamente saturado, né? Então, por que a água sobe pelo solo? Nós dizemos que o solo vai ter um potencial maior que a água, então, maior que zero, tá? Mas aqui que às vezes tem uma confusão, gente, porque quando a gente pensa na matemática, falar que é maior que zero são números positivos, né? Então, quando a gente fala com essa referência do potencial ser maior, o que a gente está falando é que ele é mais negativo. Quando a gente fala em potencial, porque o potencial equivale a pressões negativas, é como se fosse uma sucção. É como se eu estivesse sucionando, ou seja, o que é uma sucção, não é uma pressão negativa, né? Então, pressão positiva e pressão negativa equivalem a uma sucção. E o potencial, então, equivale a pressões negativas. Para que a gente possa medir a força com que o solo tende a atrair essa água, eu vou precisar de mecanismos que criem sucção nesse solo, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso. Vejam, então, solo saturado, potencial matricial é zero. Ah, agora a gente está lembrando lá da física do solo, né? Potencial matricial do solo. Bom, gente, então, lembram que quando a gente determina a capacidade de campo de um solo, que é um ponto em que o solo não está mais saturado, ele perdeu o excesso de água, ou seja, água gravitacional, aquela água que por ação gravitacional, ou seja, por pressão, desceu lá para o lençol freático, foi embora, quando a gente pensa no solo, no campo, e quando pensa na amostra, é quando a amostra de solo parou de drenar naturalmente, ou seja, parou de pingar a água ali da amostra. Como que a gente determina isso em laboratório, para ter um parâmetro, né, de laboratório? Nós determinamos que potenciais, vejam, menos 60 a menos 100 centímetro coluna d'água, centímetro coluna d'água é uma unidade de pressão, nós vemos muito isso na hidráulica, né? Então, é uma unidade de pressão, poderia ser metro, coluna d'água, enfim, tem várias unidades, né? Eu vou trabalhar com centímetro coluna d'água, que é uma unidade mais amigável aqui para o estudo que nós estamos fazendo. Por que que de 60 a 100? No início, considerava-se aí nas mesas de tensão dos laboratórios, 60 centímetros de coluna d'água de uma maneira geral. Depois foi-se aceitando aí solos tropicais, né? Então, o Brasil praticamente é inteiro, um país tropical, né? Acima do Trópico de Capricórnio, tudo tropical. Clima subtropical abaixo do Trópico de Capricórnio, passa ali no norte do Paraná, sul de São Paulo, né? Sul do Mato Grosso do Sul também, tem aquela linha ali que determina o trópico, né? Bom, então solos tropicais, ou seja, a maior parte do Brasil, aceita-se aí a referência como 100 centímetros colunas de água, que equivale a um metro de coluna d'água, um MCA, né? Então, esse limite é aceitável para determinar a capacidade de campo. Ok, como que a gente faz isso? Não é colocando uma amostra de solo na mesa de tensão e criando uma sucção, ou seja, uma pressão negativa, que vai retirar a água do solo até, então, 100 centímetros, ou seja, um metro de coluna, e por que que nós não vamos mais de um metro na mesa de tensão, nas panelas de tensão, né? Que nós já vimos em aulas anteriores, em outras disciplinas, por que que nós não vamos além dessa coluna, dessa intensidade de sucção, de pressão negativa? Porque quebra a coluna, ou seja, passou de um metro, um MCA, a força com que o solo tem de reter a água, ou seja, o potencial matricial, potencial que esse solo tem de segurar essa água presa nas argilas dele, né? Por essa questão de cargas negativas do solo ligadas às cargas positivas da molécula de água, então, essa força é maior do que essa coluna que eu coloco e acaba quebrando a coluna, ou seja, entra ar naquele tubinho. Eu não consigo mais, simplesmente por um mecanismo de mesa de tensão, criando tensão por uma carga hidráulica de água dentro de uma coluna, de uma mangueirinha, eu não consigo mais sucionar a água desse solo. A partir daí, nós precisamos levar essa amostra para um extrator. O mais comum é o extrator com ar comprimido, o extrator de Richards, né? Que se batizou o nome. Que também algumas pessoas chamam de panela de tensão, sempre falam, não gosto de colocar esse nome porque não tem nada a ver com uma panela de pressão, não tem exatamente nada a ver. Pode parecer no exterior, mas o procedimento, o equipamento, não tem nada a ver com a panela de pressão. Então, vamos parar de usar alguns termos que nos induzem a entender errado como é o funcionamento. Ele é um extrator por ar comprimido, um extrator de água por ar comprimido, ok? Não vou entrar em maiores detalhes porque já tivemos aulas que mostram detalhadamente o funcionamento desses equipamentos, certo? Mas estabeleceu-se como referência à cultura do girassol, também já falado em aulas anteriores, como indicador de ponto de murcha permanente, ou seja, aquele ponto em que a planta não recupera mais o turgor, mesmo que ela volte a ter condições ideais de umidade, né? Ok, então é um ponto em que a planta morreria por desidratação, né? Bom, estabeleceu-se como menos 15 mil centímetros de coluna d'água e vejam, se fosse possível, mesmo que não quebrasse a coluna, desculpa, 15 mil centímetros equivalem a 150 metros. Então, 150 metros de coluna de água, eu teria que fazer esse laboratório num prédio, né? Colocar a mesa de tensão lá em cima e colocar a ponta da mangueirinha aqui no térreo, né? 150 metros. Então, claro, se com um metro já quebra a coluna, não dá para fazer por essa metodologia. Mas só para vocês terem uma ideia do que seria, então, essa altura de coluna d'água, o equivalente na pressão que equivale a uma coluna d'água dessa. Então, se eu tenho um prédio de 150 metros de altura, tem uma caixa d'água lá em cima, no térreo eu terei 150 metros de coluna d'água de pressão, ok? Bom, então, gente, essa é a pressão equivalente ao que o solo estaria retendo de água no ponto de murcha permanente, ou seja, ainda há água no solo, mas ela está retida tão fortemente no solo, ou seja, o potencial que o solo tem de reter essa água é tão alto que equivale a uma pressão dessa. Eu precisaria de uma sucção equivalente a 150 metros de coluna d'água para conseguir retirar a água desse solo. Então, a partir desse momento, estabeleceu-se que a água não passa mais para o tecido vegetal da planta, não entra mais na raiz e sobe pelos tecidos vegetais, pelo chilema, ok? Bom, então, relembramos aí, e aí considera-se, claro, que para um solo seco, então, solo seco em estufa, seco, de fato, retirada toda a água dele, é o menos infinito. Por quê? Porque em condições naturais, ou seja, apenas um solo exposto, por mais que ele passe ali meses e meses sem chuva, apenas sofrendo radiação, temperatura, efeito do vento, enfim, ele não vai perder mais água quando ele chegar a 15 mil centímetros de coluna d'água, tá? Então, essa água fica retida por a dissorção, ok? Já vimos tudo isso, mas só para relembrar. Então, essa água fica retida no solo por a dissorção e não passa mais para a planta, nem para a atmosfera, se não for uma superfície vegetada. O solo não perde mais água naturalmente, apenas se for levado para estufa e seco em estufa, ok? Bom, então, relembrando, um solo, só é possível retirar água naturalmente, ou seja, por ação do sol, do vento, ou uma planta ali absorvendo água pelas raízes, até o equivalente a 15 mil centímetros de coluna d'água. Então, lembrem-se, potencial não é pressão, mas para determinar o potencial, eu preciso de uma maneira de medir isso, que a gente utiliza as pressões negativas, a sucção. Ok, bom, vamos lá então, e as pressões positivas também no extrator de Richards, né? Então, a pressão é tão alta para retirar água do solo, que aí sim é usada uma pressão positiva, pressão de fato, para retirar água que equivale à força com que o solo está retendo, né? Bom, já vimos tudo isso nas aulas anteriores de extrator de Richards e mesa de tensão. Bom, basicamente então, gente, um ar com 50% de umidade, por que eu chamo aqui de umidade média? O que é umidade? Você que acompanha aí meteorologia e tal, um ar muito seco começa a ter alerta do pessoal da saúde, dizendo que a umidade relativa do ar está muito baixa e é perigoso para a saúde, geralmente é abaixo de 20%. E ar úmido em dias de chuva é acima de 90% de umidade, ok? Bom, basicamente então, gente, o que nós estamos dizendo aqui é que um ar de 50% de umidade, em condições aí do nosso país, é uma umidade média na maior parte do tempo. Só para a gente ter uma ideia, tá? Acontece que um ar com 50% de umidade, ele equivale a menos 1 milhão de centímetros de coluna d'água. Bom, então vamos lá. Eu tenho o solo, eu retiro a água do solo até 15 mil. Do ar com 50% de umidade eu precisaria de 1 milhão, né? Bom, só para que a gente entenda que mesmo um ar com 50% de umidade, ele ainda tem um potencial mais negativo, ou seja, não é como se fosse uma sucção o potencial. Então, ele ainda está retirando água do solo. Ou seja, ele vai retirar água do solo até que o solo transmita água para a atmosfera, mesmo que ele tenha 50% de umidade. Quando que eu não consigo mais retirar a água do solo? Quando o solo chega a menos 15 mil. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que então, o potencial, quanto mais negativo, a água vai caminhando, né? Como se fosse uma sucção. E aí, só para a gente pensar, né? Se fosse um ar saturado, bom, o ar saturado seria zero de potencial, né? Mas a gente sabe que mesmo em dias de chuva, nem sempre o solo chega a 100% de umidade relativa, né? Chega próximo. Mas, basicamente, então, como referência, um ar com 90% de umidade, é um clima chuvoso, o potencial ainda é de menos 144 mil centímetros de coluna d'água. Ou seja, ainda é mais negativo do que o solo. Isso é só para vocês entenderem que a atmosfera que é quem regula isso tudo, é a atmosfera que está em busca de equilíbrio, em se equilibrar em umidade, tá? Graças a uma diferença de potencial. Então, vejam, o potencial, ele é maior no solo, maior na planta e, por sua vez, maior no ar. É isso que nós vimos, né? E potencial não é pressão, mas equivale a uma pressão negativa. Então, nós dizemos, gente, que a água caminha, ou seja, ela se movimenta do menor para o maior potencial. Maior potencial é, quanto mais negativo, maior potencial, porque a referência de negativo que a gente usa é como se fosse uma pressão negativa, que é quem nos determina a intensidade de potencial, mas é como se fosse uma sucção. Então, pensem assim para ficar mais fácil, né, da gente gravar aí na nossa mente. Então, é como se fosse uma sucção, tá? Então, o potencial, ele equivale, não é pressão, mas ele equivale a uma pressão negativa. Podemos usar assim para facilitar, tá? Gente, nós sabemos que quando nós estudamos na área agronômica, nós temos de área agronômica que eu falo, lembre-se, engenharia agrícola, engenharia florestal, agronomia, enfim, todos os cursos da área agronômica, a área agronômica é a área ampla, né, das ciências agrárias, nós estudamos aí o potencial osmótico, né? Então, o equilíbrio entre um meio mais concentrado, menos concentrado, potencial matricial, potencial gravitacional, né? O que seria o potencial gravitacional? Sempre no sentido da influenciar da pressão, né? A ação gravitacional de cima para baixo, que está ligado ao potencial de pressão, né? Então, nós vimos isso muito na hidráulica, tem o potencial elétrico, enfim, vários potenciais, né? O que nós vamos estudar aqui, basicamente, então, gente, como eu mostrei para vocês, é potencial matricial do solo, potencial na planta e potencial na atmosfera. Porque, basicamente, o processo que a gente vai entender é a subida da água pela planta. E hoje vocês vão entender, gente, que a planta não faz força, a planta não chupa a água do solo, não é a planta que suciona, tá? A planta é apenas um instrumento para manter um equilíbrio da atmosfera com qualquer meio que a atmosfera possa roubar a água para entrar em equilíbrio. Então, se a atmosfera está ali na zona de transição, se ali é vegetado, ela vai roubar a água do vegetal, das folhas, das plantas que estão ali. Se não é vegetado, ela vai roubar a água do solo, enfim, é a atmosfera que comanda. Ela está em busca de equilíbrio por quê? Porque mesmo que o ar esteja úmido, o potencial na atmosfera é mais negativo. Então, ele está em busca de equilíbrio por umidade, tá? Mas, falando aqui um pouco mais da planta, especificamente, vamos imaginar aqui um esquema didático do que seria uma câmara estomática, né? Então, uma câmara estomática, ela está cheia de água. Dentro da câmara estomática, está cheia de água. E como que essa água sobe até a planta? Pelo chilema. E ali nós teríamos o esquema do que seria o estômago. Bom, então a água vem pela raiz, né? Então, o início do chilema é ali na raizinha, na radicela. Ela sobe pela planta e vai até o estômato. Chegou no estômato, até o estômato a água está em estado líquido, tá? Seiva de planta, enfim, mas a água está no estado líquido dentro da planta, né? Então, como que a água sai do estômato? Por vapor de água, né? E por que o estômato abre para refrigerar a planta? Imagina, você tem ali radiação, temperatura, né? Altas temperaturas e radiação sobre a folha da planta. A água que está no tecido vegetal da planta, ela vai aquecendo. Se a planta não liberar num determinado momento essa água quente que está nela ali, ela vai sofrer uma requeima, ela vai também ter uma morte do tecido vegetal naquela região. Então, é o radiador da planta, né? A planta abre o estômato para liberar aquela água muito quente e libera em forma de vapor. É claro, aí sai o oxigênio junto. Nós vamos falar um pouco disso mais especificamente nas próximas aulas. Mas abriu o estômato, sai água e oxigênio. E o que que entra? CO2. Mas vamos deixar isso para uma próxima aula, né? Então, vamos pensar só na água agora. Ok. Então, é assim que a água sai da planta, em formato de vapor. Ok? Então, o estômato nada mais é do que um mecanismo de controle, controle de temperatura. Então, tem plantas que esse mecanismo é para não desidratar demais a planta. Então, fecha o estômato. Mas aí, o que que acontece? Tem um murchamento da planta, as folhas geralmente dobram, viram, né? Diminui a área de exposição com o sol. Então, as plantas têm vários mecanismos. Quando você vê uma planta virando a folha ou o milho, né? Que enrola a folha, geralmente é para diminuir a área de contato com o sol, com a temperatura, né? Então, evitar ter que ficar perdendo essa água, abrindo o estômato para refrigerar a planta, tá? Bom, gente, eu não vou entrar a fundo nessas questões, porque essa não é disciplina de fisiologia de planta. Aqui, nós vamos focar na parte hídrica, tá? Que envolve o solo, a planta e a atmosfera, ok? Nós temos aí o professor Cid Campos, que é especialista em fisiologia, que vai pegar, determinar cada detalhe do processo de respiração, transpiração, enfim, do processo de fotossíntese como um todo, que não é o foco da nossa aula aqui, ok? Então, vamos deixar para esses detalhes na aula de fisiologia. Vamos focar aqui na questão da água, né? Bom, gente, basicamente, o potencial de água na folha é de equivalente a menos 20 atmosferas. Seria, então, a atmosfera nada mais é do que a unidade medida. Já vimos também lá na primeira aula de hidráulica, quando a gente trabalha com transformação de unidades, que de atmosfera eu aprendo a passar para bar, aprendo a passar para centímetro coluna d'água, para MCA, que é o metro coluna d'água, enfim, qualquer unidade é uma unidade de pressão, né? E se está negativa, é como se fosse uma sucção, pressão negativa. Mas por que eu coloquei o ATM aqui? Não é para confundir vocês, é que é comum nós vermos aí, quando trabalhando esse potencial de água na folha, é comum as pessoas usar ATM, bar, pela unidade medida do equipamento que estão usando, tá? E eu já vou mostrar qual é o equipamento que determina o potencial de água na folha. Mas eu já vou trazer de novo a unidade mais amigável para nós, que é o centímetro coluna d'água. Porque se lá no solo eu estudo em MCA, em centímetro coluna d'água, a mesa de tensão é medida em centímetros, por que eu não transformo tudo para uma mesma unidade, não é? Afinal, a água não está passando do sistema solo, planta, atmosfera? Então vamos colocar tudo na mesma unidade, afinal, tudo é pressão, né? Pressão negativa, ok? Bom, então o potencial de água na folha equivale a pressões em torno de menos 20 mil centímetros de coluna d'água, tá? Equivale, potencial é diferente de pressão, certo? Ok, então os valores de potencial na água na folha estão em torno disso. Vejam, é mais negativo do que o máximo que chega no solo, né? Então lembra que a água caminha sempre do potencial menos negativo para o mais negativo? Olha aí a água subindo para a folha, né? Vamos lá. Então, gente, só um texto aí, eu não gosto de colocar texto em slides, mas como essa é uma videoaula para que vocês estudem, então estou trazendo um pouquinho de texto aí também para vocês, falando um pouco, né, o que seria estômatos aí, a descrição, então as trocas como o gás carbônico, o oxigênio e o vapor de água entre os tecidos vegetais e a atmosfera, ou seja, a zona de transição, né? Se eu tenho uma cobertura vegetal, se não tiver diretamente do solo para a atmosfera, mas quando eu tenho vegetais, quando eu tenho plantas ali, então essas trocas, né, com o gás carbônico, o oxigênio e o vapor entre os tecidos vegetais e a atmosfera ocorre principalmente através dos estômatos. O mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos está diretamente ligado aos processos de transpiração, fotossíntese e respiração que eu falei para vocês, que na disciplina de fisiologia vocês vão estudar a fundo cada um deles, a parte química, enfim, todos os processos, tá? Pois a intensidade desses processos depende principalmente do grau de abertura dos estômatos. Aí vai depender de cada planta do seu mecanismo, ok? Tem umas que são mais resistentes, outras menos, enfim, isso depende aí de cada espécie. Bom, gente, aqui está um exemplo, então, para mostrar como que a gente determina potencial de água na folha. Vejam como que é praticamente, aliás, praticamente não, é o mesmo princípio do extrator de água no solo, o extrator de Richards, uma câmara, onde eu coloco lá a minha amostra, injeto ar comprimido, através de uma válvula de pressão de ar eu regulo uma pressão, que ali no manômetro eu ajusto através de um ponteiro, e vou colocando as pressões que eu quero determinar. Então eu fixo uma pressão e aí determino a umidade que está naquele momento. Mas na folha, nós não pesamos a folha, né? Lá no solo a gente vai, pesa a amostra antes e depois, e por diferença a gente sabe a umidade. No caso, e para quê? Para determinar a umidade que eu tinha, há uma determinada pressão que eu coloquei. Mas basicamente o que a gente quer saber não é o potencial. Então aquela pressão é só para me dizer, olha, nesse momento, né, lembrando lá do extrator, eu coloco uma pressão quando para de sair a água, né, eu digo que a mesma pressão que eu estou colocando para tirar a água do solo equivale à força com que o solo tem de segurar essa água, ou seja, de retê-la. Então é o potencial que o solo tem de segurar essa umidade que está dentro dele equivale, né, se equilibrou com a pressão que eu estava colocando para extrair a água. Olha que interessante, então estão vendo por que a gente usa a pressão? E no caso da folha é semelhante. Eu vou colocando pressão e observando, gente, o peciulo, sabe o cabinho ali da folha? Ele, só ele fica para fora. E tem uma borrachinha que é esse quadradinho laranjado em cima, por onde vai sair a seiva, Essa borrachinha você precisa ajustar de maneira que não chegue a esmagar o peciulo. Você fecha apenas para não ter vazamento de ar ali, tá? Então, a partir do momento que estabilizou a pressão, você fica observando geralmente até com uma lupa ali, dependendo do tamanho da folha, da espécie que for, até a hora que começar a sair a seiva. Quando for querer sair a seiva, ou seja, você está pressurizando a folha com a mão toda, sem amassá-la, né, está submetendo essa folha a uma pressão, quando apontar ali a seiva, significa o quê? Que a pressão que você colocou vai iniciar a expulsão da água que está na folha. Ou seja, nesse momento, eu encontrei o ponto máximo do potencial de água na folha, o potencial que a folha tinha de reter água dentro dos seus tecidos, tá? Então, é por isso que você tem que ir aumentando a pressão muito lentamente, né, até ali encontrar o momento que você quebra esse potencial, né, você ultrapassa esse potencial levemente. Então, você determina que, olha, nessa pressão era o potencial máximo que eu tinha da folha de reter essa água, ou seja, potencial de água na folha. Isso que é o potencial de água na folha, tá, gente? Então, vejam aí como está tudo ligado, solo, planta, atmosfera, né? Bom, gente, então, isso é uma câmara de pressão. Um exemplo aqui, tá, aquela câmara ali, ó, então, você tem um cilindro de ar comprimido, embaixo, né, ali tem vários modelos, tá? Ali é um console apenas para você ter as válvulas que vão ajustando a pressão, fazendo, né, a liberação desse ar comprimido para dentro da câmara. Ali a câmara depende do tamanho da folha, tá? Então, folhas muito grandes, geralmente, precisariam de câmaras maiores, então, existe um limite para o uso desse equipamento. Esse equipamento é chamado aí de câmara de Schullander, tá? Então, é o equivalente ao extrator de Richards para solo, né, o equivalente é a câmara de Schullander para folhas, ok? Bom, gente, então, basicamente, o que nós vamos mostrar aqui, estudar aqui, é que o processo de evapotranspiração, ele pode ser explicado apenas pelo processo físico, nós não vamos tratar aqui do processo biológico, ok? Por quê? Existe um controle biológico da evapotranspiração? Existe. Mas, mais de 90% do processo em si é explicado apenas fisicamente, ok? Então, nós dizemos que a água sobe pela planta por um processo físico, e não a planta chupa água do solo, a planta absorve, não. A planta é apenas um mecanismo que transmite água na sua zona de transição. Se tem planta em cima do solo, a água vai passar pela planta até chegar na atmosfera, porque quem determina tudo é a atmosfera. E vejam, quem disse isso não sou eu. Não é o professor Ricardo Gava que foi lá e falou isso, não. Isso foi Stephen Hales, que foi um inglês que viveu de 1677 a 1761, tá? Ele era fisiologista, olha aí, um fisiologista que falou isso, que determinou isso. Ele era também químico, e nós sabemos que a química dentro da planta é importantíssima para entender, né? A fisiologia é parte fotoquímica, é parte, enfim. E inventor, tá? E por que ele era considerado inventor? Quando vocês puderem, tenham curiosidade de jogar aí na sua plataforma de busca, no Google, da vida, enfim. Esse nome, Stephen Hales, e veja como ele buscava explicar as coisas. Achei muito interessante, porque, imagina, um cara que morou, ou que viveu nessa época, ele até tinha uma maneira interessante de explicar que, por que a planta murcha, né? Tem aquele aspecto, né? Caído, assim. Então, ele explicava como se fosse uma biruta de posto, vamos dizer. Você tem uma pressão subindo na água, tá passando por dentro do tecido vegetal e saindo pelas folhas, Então, ela tá ereta. A partir do momento que você não tem mais esse fluxo, ela, como se fosse uma biruta de posto, ela murcha, né? É claro, não é exatamente assim, mas era uma maneira didática que ele tinha de explicar alguns fenômenos que, naquela época, não existiam equipamentos para determinar, para medir, né? Então, olha que interessante, né? E uma comprovação disso que ele falava, gente, que é um processo físico, ou seja, a planta não absorve água, ela não tem força de absorver essa água, de retirar a água do solo, tá? A raiz não faz isso. A comprovação é um método simplificado de tratamento de eucalipto que eu vou trazer para vocês, tá? Então, pensando uma maneira de explicar para vocês isso, eu pensei. Pega o tronco de eucalipto, né? Você foi lá, cortou a copa, então não tem mais folhas, não tem mais estômagos, e cortou as raízes, não tem mais raízes absorvendo. Aí você pega esses troncos, tá? E coloca dentro de um tanque com uma solução. O tratamento de eucalipto, basicamente, gente, é uma solução onde você coloca um inseticida nessa água, né? Nessa solução. E aí, naturalmente, essa solução sobe pelo chilema no tronco do eucalipto, ocupando todos os poros da madeira. Ou seja, então essa inseticida passa por dentro do eucalipto, e aí ele fica com inseticida e aí, então, os cupins e outros insetos não vão deteriorar a madeira. Por isso que essa madeira tratada dura mais tempo, porque ela está com inseticida presente dentro dela. Existem lá os equipamentos que trabalham, os autoclaves, que trabalham com altas, altíssimas pressões, né? Faz o produto químico, esse inseticida, entrar, né? O produto do tratamento, entrar na madeira à força, né? Entrar sob pressão. Mas, por isso que é chamado de método simples esse aqui de tratamento de eucalipto. Você não precisa ter um grande autoclave, né? Imagina o investimento para ter isso. Claro, o segredo aqui é trabalhar enquanto a madeira ainda está úmida. Você não pode pegar uma madeira seca, porque uma vez que os tubos capilares, ou seja, o chilema dessa madeira secou por completo, eu não tenho mais esse fluxo de subida. É como se tivesse quebrado a coluna, lembra lá da mesa de tensão? Olha que bacana, né? Então, enquanto eu tenho essa coluna, ou seja, o chilema, esse tubo capilar cheio de seiva, eu terei esse método funcionando, tá? Então, como que a seiva continua subindo, né? E aí, então, vai sucionando essa solução de água com inseticida até chegar em cima. Bom, basicamente, gente, nós podemos considerar que a força, ou seja, a pressão atmosférica, tanto no topo ali do eucalipto, como aqui na superfície da solução, é a mesma. Porque o efeito da altura do tronco é desprezível quando se fala em pressão atmosférica. Nós já estudamos aí na hidráulica, né? Lá no nível do mar e até regiões de 800, de 1.000 metros de altitude, a variação de pressão em metros de coluna d'água é baixíssima, né? Bom, então, a pressão atmosférica nessa situação é desprezível, é a mesma, né? Então, não tem uma pressão maior empurrando a solução, então essa solução subindo, tá? A pressão em si é a mesma. Então, como que, se eu tenho a solução, eu sei que eu tenho essa subida de fluxo por dentro do eucalipto? Ah, é porque evapora em cima, então vai sucionando. Bom, aí tem aquela questão que nós falamos. A evaporação, ok, é vapor de água, nós temos ele menos denso, ele é mais leve, ele sobe. Mas, por dentro do tronco, vocês concordam que essa solução está subindo em estado líquido? Então, como que essa solução contraria a ação gravitacional? É o tal do diferencial de potencial que a gente falou, né? E, basicamente, voltando para o tratamento de eucalipto, né? Fugindo um pouquinho aqui agora da teoria do que a gente está falando sobre potencial. Basicamente, como que a gente sabe quando esse processo finalizou? Coloca um corante nessa solução, né? Então, quando você está lá, está brilhando a superfície da madeira ali, que é a água, né? A seio vai evaporando e tal. Quando esse corante que está com a solução com o inseticida chega no topo ali do eucalipto, você sabe que o inseticida já passou por toda a extensão do tronco, então já pode retirar. Todo o eucalipto, né? O tronco já está ocupado com o inseticida. Bacana, né? E olha que legal. Tirou as raízes, tirou as folhas e, num processo físico, a água continua subindo pelo chilema. Essa é a maior comprovação de que a planta não faz força nenhuma para retirar a água do solo. Simplesmente sai pelo estômato, que está ligado ao chilema, que vai sucionando do solo, ok? Bom, então, só para finalizar aí, não é devido diferença de pressão. Se fosse diferença de pressão, a solução desceria, a seiva desceria e não subiria. Então, sim, diferença de potencial, para entender de uma vez a diferença entre potencial e pressão. Ok, pessoal? Eu daria uma revisão para vocês, mas seriam os testes aí que nós já fizemos de água no solo, enfim, toda a parte de água no solo que nós já estudamos, ok? Então, até a próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.